Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Elize e no vídeo de hoje teremos a gameplay da nova versão do Bombapet 2024 para o PPSPP. Os créditos vão para o Mimax e o canal dele estará na descrição aqui do vídeo. Aqui você encontrará as novas transferências com todos os clubes devidamente atualizados que nesta versão você terá os clubes do Brasileirão, além também de clubes europeus para estar jogando normalmente os diversos modos de jogo que estão disponíveis se você nunca jogou Bombapet de PPSPP. Eu recomendo que você verifique a descrição aqui do vídeo para ter acesso aos conteúdos que vão te ajudar a fazer o jogo funcionar, além dos conteúdos que ajudam a resolver problemas no emulador. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso humilde canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações que vierem. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo e deixe um comentário dando a sua opinião ou sugestão. Tamo junto, forte abraço e é nóis! Tamo junto, forte abraço e é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! na Globo. Se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Para o gol! 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Gerson. E o goleiro fica com ela. Gerson. Jogou para frente. Toca a bola com o Léo. De Jaquiel, contra-ataque. Fez bem a jogada. Insistiu, brigou. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Pro gol! É, agora precisa botar nervos no lugar. Frase que nunca ninguém falou, botar os nervos no lugar. Meia hora. Forlano. Deu certo a jogada. Dá um soco, manda para longe. Houve um desvio em escanteio. Vai, bola lá para dentro da área. Pro gol! Deu uma natural, desanimada, desarmou completamente aquele espírito, né? Gerson. Fabrício. É, aqui que eu vejo ali, eu que eu vejo aqui e erra na sequência. Tem a chance do chute para o gol! Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. Assim fica difícil. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe para dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. Pro gol! Por dois gols de diferença. Vai lá para o fundo. Thiago. Vai trabalhando com o... Vai jogar a bola para dentro da área. Gol de bola! Gol de gol! Gol! Thiago. Dá um soco, manda para longe. E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. Bem perigosa a bola, chegava ali o... E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. É, meus amigos. Tem tarde que o sol brilha só para um lado. E aí... E aí... E aí... Obrigado.